Então é aqui que vocês escondem, não é? Eu sabia que estava por perto. Aqui está, eu encontrei. Um cofre? Um cofre? Mas que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. Não dá para entender. O que é isso? Não tem toalete? Isso não é possível? É impossível! Hitsuko, você não tem aí um lenço de papel? Qualquer coisa, por favor, vai! Eu tenho lixa, você quer? E eu tenho um par de óculos Eu tenho um ouriço Ai, Airi, por favor, me arruma alguma coisa! Jumper, estamos indo Esperamos você Não vou acreditar nesse cara Ah, papel, papel Qualquer coisa que dê pra usar Alguma coisa macia Ah, espera aí Ah, mas o que é isso? Olha só Flores com espinhos Cácteos Ah, eu vou morrer Que todo vai dar Ah, não tem nada macio Nessa cidade, droga Pra que toda essa precaução? Sabe, eu tenho a sensação De que estamos mesmo Lidando com algum feiticeiro Abaixem-se Eu sinto muito Eu não posso deixar Que eles descubram tão rápido Ah, qualquer coisa bem macia Mas que negócio é esse? Que coisa mais macia O que é isso? É perigoso assim, de repente O que foi, Mickey? Ei, olhem só aquilo É adorável Que gracinha Eu adorei Uma criatura rara De outra dimensão Piscicarte Ah, é tão macio Então seu nome é Piscicarte Eu vou chamá-lo de Pisc Você pretende ter isso aí Como bicho de estimação? A maior parte do seu comportamento Ainda é um mistério E eu ouvi dizer Que é uma criatura Muito estranha mesmo Estranha? Mas é uma gracinha Ah, eu tô achando Essa história toda Muito estranha Hum, macio Ótima sensação na pele E é branquinho Não, você vai ser Ah, espera aí, vem cá Vem aqui Ai, deixa eu esfregar você Ah, vamos, Zairi Nós podemos ficar com ele Bom, por enquanto Ele fica em experiência, Ritsu Oba Que bom poder ficar com você, bicho O Mickey está dizendo oi Minha nossa Mickey Foi uma armadilha Eles tinham uma entrada na montanha Não seria surpresa se tivessem preparado uma armadilha Pode não ser exatamente o que estamos procurando Mas tem alguma coisa nessa montanha E é que são pessoas Que podem sair Eu sei Que deve ser Você é realmente Eu acredito Que deve ser